bom dia e que belo dia ensolarado a essa estrada aqui é muito linda com esse sol contra e deve estar bem legal no vídeo a olho no aqui jude um pouco mas no vídeo fica muito legal estamos indo lá para a casa do pau velho conhecido aqui do canal deu até rima meu amigo brau o customizador número um assim ele tá envolvido aí com uma atividade que requer muita coragem e habilidade inclusive é para acho que é para pente chama sabe aquele paraquedas e você vai com um motor nas costas pois é esse negócio aí ele vem ensaiando faz tempo treinando na verdade né para poder voar não é assim não vai pegando negocinho vai voando tem que treinar muito 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 mesmo saber muita coisa antes de tirar o pé do chão e hoje está tendo um evento aqui em salto todo todo sábado praticamente eles conseguem se reunir pra voar um pouco né bater papo trocar ideia e o irmão do brau está comemorando dois anos do primeiro voo olha que legal e logo logo o brau estará nos ares acho que de repente até hoje ele dá uma rodinha porque não é com seu parapente customizado é a cara do brau e aí tão indo lá vamos dar tempo de pegar antes dele sair ele vai sair bem cedo da casa dele eu quero junto estamos indo rapidinho para lá tá no nosso rapidinho aqui 80 por hora tá rapidinho para lá para ir com ele e como diria o velho e bom gulard andrade vem comigo e deu tempo ufa peguei o brau ainda fazendo café tirando aqui as super máquinas para fora olha aqui onde vai eu e não sei o nome direito eu vou perguntar até para ele vai no fuca como é que chama esse negócio quebrou para motor falei errado já falei para pente tem lá de pente para motor olha que legal onde vai no fuqueta e vamos embora lá para o ponto de decolagem esse fuzica aí do brau ó que interessante ele é com motor ap fera né ele mesmo fez a adaptação faz muitos anos já que ele tem esse fusquinha com motor ap vai vendo em professor pardal agora isso daqui parece uma parabólica né o paramotor que não é um parapente é um paramotor eu não manjo nada dessas coisas voindo de xereto xereto que começou chegamos fazendo um pouco de cross country aqui olha que legal cheio de bosta de vaca parece um campo minado socorro gordão tá limpinha para só passar em cima de um monte desse olha que legal olha que legal muito massa e muita coragem também olha que visual que tem aqui caraca me deu preocupado com as gostas olha que monte mesmo que da hora, teria coragem uma dessa? você é doido rapaz eu não me vejo pendurado ai nem a pau eita pipa gigante, olha isso agora vai subiu pera ai, pera ai, pera ai agora vai e agora? então entra aqui e aqui aqui, acho que vai agora olha que lindo força moçada agora vai e não vai 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 ou não vai? oh oh quase devolagem invertida agora vai e lá vai e lá vai vamos voar põe um pouco na cordona um pouco no negócio do braun e aqui tem que todo mundo daqui a pouquinho mais uma decolagem aqui hoje o braun não vai voar é só observar de estender o ombro de treinar, de puxar o negócio aqui é pesado né ele tá em treino mas vamos voltar aqui e mostrar o voo do braun deve ser meio desconfortável né correr com uma asa dessa aí nas costas e todo esse peso ai o braun fica aqui só só na vontade só aumentando a vontade dele tá com a lombriga pulando tá com a lombriga pulando que tal mas quanto de equipamento quanto total de equipamento tem aí de peso? é peso? é mais ou menos por volta de 30 kg 30 kg ah parece parece mais parece mais é aqui nós somos fracos mesmo hahaha essa cara de sofrência dele é porque é fraco né porque é pesado bom é 30 kg nas costas só é quilo hein caramba ooooooo ó tá roncando bonito hein lembra CRX, CRD quem teve esses dois tempos aí lá vai puxa o homem lá vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá vai ah lá vai lá vai lá vai lá vai olhando daqui parece bem gostoso eu tenho um amigo que pulou de paraquedas ele contou que quando salta dá um minuto quase um minuto e meio mais de 100 por hora um vento, um barulho terrível depois que abre o paraquedas aí é um silêncio total uma paz, acho que é uma delícia deve ser parecido com esse esqueminha aí, olha aí ele é só na mãozinha ali só no comando que fera, vai descer parece vai, vamos ver o pouso olha que legal vai de novo que massa mais uma decolagem aqui preces a acontecer ai, não quer pegar força só trabalha não vai pegar força sai da reta aqui agora vai para os comandos bem legal vou sair daqui vai subir a asa a asa interessante tem uma entrada de ar ali vai ficar inflada o tempo todo bem legal agora vai agora aqui embaixo ele vira opa deu uma coisa errada quase, quase vai, escapou quase escapou o comando o vento, né que força que o vento tem embolou tudo agora vai subiu vira o corpo e partiu força bora vai meu céu vai cair quase na trave olha que legal os três juntos bem baixinho agora vai acompanha os companheiros força 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 não não é agora para trás vai que dá tempo ae os quatro olha que legal olha que bonito tudo bem show esse é o piloto de prova vai subir com o carro o que? terminal vai vai vamos lá 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 se for ver um esquema bem simples aqui né mas muito interessante na carburador como é que funciona nesse nesse vai e vem aí em torta de torta vira de ponta cabeça é um negócio todo especial né não tava falando que a maioria top mesmo são os importados que são caros 9 10 11 mil ref não é barato não esse aqui deixa eu ver se já tem a vida quatro tempos já é dois também a daquele ali é quatro tempos vamos ver olha esse aqui já é quatro tempos novinho zero bala bonito né eu tinha uma bombinha igual da gordona essa bombinha aqui igualzinha da gordona e se o cara confia lá em cima com uma bombinha dessa aqui dá pra rodar de boa com a motoca com essa bomba e aí 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 Nossa a gordona ficou toda embolada aqui, rapaz! Cuidado com a gordona, não derruba a gordona! Gordona, eu vou te salvar! Cuidado com a motoca aí, olha isso! Ah, meu Deus! Fechou o voo de meia asa! Meia asa, isso! Cê é louco! Olha lá! Ele provocou esse daí! Perfeito, é pra descer mais rápido! Não tem muito vento, que fecha meia asa! Que doido! Olha, quando tem muito vento ele fecha meia asa pra descer mais rápido! Ah, cê é doido! Vem com quatro asas! Eu vou, com meia piorou! Ufa! O gordona está desembolado aqui! Agora é o Fuca do Brau, que está todo embolado! Olha lá! Salve o Fuca! E aí, Brau! Vem estrada pra cá, Brau! Tudo aí, Brau! Pra cá, pra cá! Que susto, hein? Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Opa! Olha lá! Pouso perfeito, segura! Fechado! Legal! E esse é o irmão do Brau! É seu irmão, né, Brau? É seu irmão do Brau! Ah, esse é o irmão do Brau! Todo aparamentado também! Parece um piloto de avião! É, é um piloto de avião, né? Caraca! É um momento meio crítico esse de descer aqui, não é? Ah, o vento é perigoso! O vento torna tudo mais... Mais emocionante! Tem mais um! Vamos ver! Ah, não vai descer agora, não! Vai dar mais um rolezinho! Vai! Vai! Agora vai! Oi! Que... Que cacete que anda! Agora! Que anda não! Que boa, né? Agora ele vai descer! Vamos ver! Mais um pouso perfeito! E vem! E vem! E vem! Vai! Aí! Aí! Desce! Não vai! Tá acesa a lanterna! Ah, apagou! Beleza! Você viu que limpinha? É! É! Os caras mandam! É! Manda na Outsiders! Ficou chique! É que você ficou ali escolhendo! Puta! Lógico! Cheguei ali, parro! Ah! Sacanagem! Agora eu vou ter que passar lá de novo! Ah! Tem que escolher um bom lugar pra sair! Que josa! Limpinha a motoca! Imagina! Ui! Força! Aí! Já era! Valeu, Brau! Obrigado! Até a próxima! Agora vamos desviar aqui dos cocôs! Olha quanto! Legal, né? Curtiu? Se gostou, deixa seu like aí! Ajuda muito a divulgar esse canal pra outros doidos, loucos por moto e por essa coisa toda de aventura aí! Haha! Ui! Ui! Vamos ver! Olha isso! Isso é sacanagem, né? Vamos escolher aqui! Onde sujaria menos? Acho que é aqui, ó! Bem devagar e vambora! Peraí! 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 Aí! Acho que nem sujou, hein! Ih! Sai na contramão! Não tem problema! Voltamos na mão certa! Fechar aqui! Ai ai! Muito bem! Vou terminando esse vídeo por aqui! Deixo pra você um muito obrigado por acompanhar o canal! Um fortíssimo abraço! E até o próximo vídeo! Hoje eu vou terminar com umas imagens diferentes aí! Acompanha aí! Tchau! Tchau!